Olá, hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura imuniza mais de 6.500 pessoas nesta quarta-feira. Inscrições para utilização do espaço da Prefeitura na FEMEC 2022 terminam nesta sexta-feira. Secretária Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação recebe homenagem. E ainda, a Prefeitura abre 35 turmas para cursos profissionalizantes em março. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia imunizou 6.618 pessoas contra a Covid-19 nesta quarta-feira, dia 23. Além de crianças de 5 a 11 anos, a Secretaria Municipal de Saúde atendeu também maiores de 18 anos agendados para receberem a dose de reforço da vacina. Devem comparecer aos locais de vacinação somente quem recebeu a confirmação do agendamento, que acontece sempre por SMS ou por e-mail. Também é possível consultar o sistema de agendamento no portal da Prefeitura. O cronograma de aplicação de doses contra a Covid-19 segue nesta quinta-feira, tanto para crianças quanto para adultos. Secretária Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação recebe homenagem. Na noite desta quarta-feira, a Secretária Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Thalita Jorge, recebeu o título de Cidadã Honorária de Uberlândia, uma homenagem pelo serviço prestado ao município. A honraria foi concedida durante uma cerimônia na Câmara Municipal de Uberlândia e o prefeito Odelmo Leão também prestigiou a homenagem. É com muita honra e grande responsabilidade que eu recebo este título de cidadania de Uberlândia. Em especial pelo que Uberlândia representa no cenário nacional. Eu retornei a essa cidade em 2021 com muita motivação para servir e contribuir para o seu desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade de vida do seu corpo. Inscrições para usar espaço da Prefeitura na FEMEC 2022 terminam nesta sexta-feira. Os empreendedores interessados em expor no estande oficial da Prefeitura de Uberlândia na Feira do Agronegócio Mineiro, a FEMEC 2022, têm até às seis da tarde desta sexta-feira para se inscreverem. A oportunidade é voltada para a exposição de produtos de agroindústrias de pequeno porte ou da agricultura familiar da cidade e startups ligadas ao agronegócio. Para a exposição dos produtos, a Prefeitura vai disponibilizar local, ponto de energia, internet. Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário disponível no portal da Prefeitura. A Prefeitura abre 35 turmas para cursos profissionalizantes no mês de março. As capacitações gratuitas envolvem 35 turmas distribuídas em sete centros profissionalizantes e na Estação da Juventude. As inscrições permanecem abertas e devem ser feitas no local onde o curso será realizado. Eles são disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e estão espalhados pelos centros profissionalizantes dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Preitas, Tocantins, Planalto e na Estação da Juventude. As inscrições ficam abertas permanentemente e os interessados podem se inscrever em cursos como Delícias de Páscoa, Excel, Cuidador de Idoso, Empreendedorismo, Logística, Informática, entre outros. Os primeiros cursos terão início nos dias 7, 14, 21 e 28 de março e acontecerão a depender da modalidade escolhida nos períodos da manhã, tarde ou noite. Para se inscrever, basta ir até um dos centros profissionalizantes, apresentar documento de identidade com foto e CPF originais e comprovantes de endereço e renda familiar. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. O contribuinte interessado em obter desconto de 10% do IPTU deve ficar atento. O prazo para quitar a vista e obter o maior abatimento termina nesta sexta-feira, dia 25. Ainda, redução de 8% e 5% no valor total, conforme as demais datas de vencimento. É possível também parcelar o imposto em até seis vezes. Os carnês começaram a ser entregues pelos correios na última semana. É possível também acessar a guia pelo portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento do Centro Administrativo. Nesse caso, deve-se reservar horário pelo serviço de atendimento online. Quem optar por gerar o boleto pelo portal da Prefeitura, basta clicar em www.uberlandia.mg.gov.br para, após escolher a opção Serviços, encontrar o item Segunda Via Prefeitura e localizar a guia. Volta de apresentações no Teatro Municipal conta com audiodescrição. Com a retomada dos espetáculos no palco do Teatro Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo oferece mais uma ferramenta para uma experiência inclusiva dos amantes das artes cênicas. São 36 aparelhos de audiodescrição disponibilizados para o público com qualquer grau de deficiência visual. A utilização do espaço e dos aparelhos segue as normas de biossegurança vigentes. A utilização destes fica a critério do produtor cultural contratante da apresentação, assim como a contratação do profissional que fará o serviço de audiodescrição. Também é disponibilizada uma cabine acústica com mesa de som e retorno estruturada para recepção e transmissão do áudio. Para melhor qualidade de sinal, a pessoa com deficiência visual pode optar por poltronas pré-definidas na plateia. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.